O contrato entre o Governo do Estado e a empresa OZZ Saúde, selecionada via processo licitatório para fazer a prestação de serviço continuado do SAMU em Santa Catarina, precisará ser esclarecido. Os deputados aprovaram por unanimidade dois requerimentos, um de autoria do deputado Bruno Souza e outro de Gessé Lopes. A preocupação dos parlamentares recai principalmente sobre a situação do pagamento dos custos operacionais, sobre a fiscalização dos serviços realizados e ainda sobre a ameaça de interrupção dos serviços. A data em que o secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, deverá prestar esclarecimentos ainda será definida. A gente precisa que o secretário da Saúde se posicione, porque a OZZ tem dito que é o Estado que não está repassando dinheiro e a secretaria está dizendo que sim, que está pagando. Precisamos saber onde está o erro. E quem foi o irresponsável que fez a contratação de uma empresa com um precedente tão ruim como a OZZ? Por onde passou foi problema. E aí aqui assinaram um contrato com essa empresa e insistiram no contrato.